Tira o pé do chão Tira o pé do chão Quem tá de bem com a vida aqui hoje, tira o pé do chão E foi, 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 foi Foi, 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 foi E foi, 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 foi Foi, 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 foi E o pé do chão Na sexta-feira Tira virou uma brincadeira Mulherada foi sobre ele Meus amigos, vamos pra beber Na mesma quantidade fui pra festa Toma toda sua galera e fiz amor até a conhecer Toquei direto, fui pra fé Com as gatinhas na cantar A galera do Caldascautri volta pra beber Segunda de madrugada Cheguei em casa às sete horas Acordei numa ressaca E tinha nada pra fazer Foi, 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 foi E foi, 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 foi E sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi, 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 foi E sexta-feira tem de novo